Primeiro, agradecer a Deus essa oportunidade de a gente poder estar aqui mais uma vez, tendo a alegria de compartilhar com todos os jerumenenses, pelo seu aniversário dos 130 anos, uma ocasião em que se inaugura um ginásio esportivo magnífico como é esse aqui, que certamente será muito bem utilizado por todos aqui na cidade. E dizer da gestão da Prefeitura Aldara, quando a gente vem aqui a cada vez, quando a gente participa de qualquer evento, presencia as obras aqui realizadas, se vê o carinho, se vê a atenção, se vê a dedicação e sabemos do empenho e da preocupação que tem essa gestora, que constantemente está em Teresina em busca de melhorias para a cidade de Jerumenha. Nós sempre nos procuramos para que a gente possa acompanhá-la em alguns órgãos públicos, junto a algumas secretarias, sempre reivindicando, sempre lutando para que coisas melhores venham para a cidade de Jerumenha, venha para o povo dessa cidade.